Fala galera hoje vamos jogar contra o Rafael para a estreia da liga aí depois nós temos o jogo aí da estreia da copa com a derrota e tá aqui ainda na lada ainda derrota tem que estrear bem na liga aí para os três pontos fora de casa e tá levantar o time do time né porque tá baixo vamos lá vamos entrar no campeonato com três pontos aí a moral do time ficar lá em cima esperar o rafa chamar aí que o Rafa é o mandante e quem quiser deixar aquele like lá e se inscrever no canal daquela compartilhada também rapaziada ajuda pra caramba aí o Rafa mandou vamos lá espero que o beijo do futebol seja com nós vamos lá né estreia na liga aí fora de casa vai poder um resultado péssimo péssimo na estreia na copa Gabriel olha o time caralho caralho boa bela marcação bela marcação vamos né Vinicius vai no fundo Hum vamos péssimo caralho filho da poupa Toca o envolvente Ei Ei, professor Eu expulsava Ramon, pega esse golaço Pega esse golaço Caralho, velho Olha, mano Faltou um pouco mais de força, hein Mais um pouco de força, hein Vamos, vamos Ah, muito fácil, Gabriel, caralho Pixie Gabriel Golaço Golaço, meu volante Vamos provocar a torcida, foda-se Pra cima deles Ui, que golaço do meu volante Isso é louco, joga demais Só não posso meter o vacilo da última vez, né Saímos ganhando Já que o final acabamos perdendo Vamos Hum, bela defesa no goleiro Bela defesa no goleiro Boa time Boa time Impressionante É isso aí Boa Boa Boa, Gabriel Bela meu volante Vamos ver aqui o passe Vamos, Gabriel Boa, Gabriel Vamos Caralho Ó, Vinícius Canhoto O cara é canhoto, né Direita não é boa O que é que tá no meio da zaga dele? Ó, louco, o que aconteceu aí, velho? Ó, vai perder a bola acima, garoto Vai perder a bola Aí deu mola, hein, Britão Aí cê deu mola, hein, Britão Aí cê deu mola, hein, Britão Uuuuh, tá caralho Caralho, entregando o gol assim, pô Aí cê entrega a paçoca, pai Ah, caralho, forcei esse passe no meio Pizzi É o Gabriel Ó, Gabriel Ah, caralho Travou na hora, hein, Britão Deixa eu destruir o meu matador Vamos, Vinícius Vamos, Vinícius Vamos, Vinícius Vamos, Vinícius Depois da derrota na estreia na Copa, né Temos que se recuperar, né A última do time tá muito baixa Vamos lá, vamos lá Vamos ter uma pegada aí Tentar ampliar o placar nesse derrubo Vai ficar mais cegado, né Boa, Pizzi Boa, meu garoto Caralho, Rafa Vai Belo passe Nossa, que tapa, moleque Que tapa Cê é louco Boa Ah, caralho Será que vai pegar essa bola aí Bela, meu zagueiro Bela, meu zagueiro Tô com a tirada errada, né Nada é isso, não Boa, boa Minha zaca tá bem hoje, hein Tá perdendo um bote, velho Passa, meu Passa, meu volante Passa, meu volante Faz o seu Caramba, Gabriel Esse é o segundo, hein, pai Andres Guardado Isso parece promissor Fekir Cadê esse ano a jogada, hein Caralho, que falta Beça da porra Que falta Beça da porra Que eu fiz, acho Deixa eu bater Vou colocar um cara lá, não Oh, louco Caralho Caralho Que cobrança, hein, Rafa Cê é louco Que cobrança, pai Oh, Gabriel Ah, meu volante Ah, caralho Caralho Esse aqui é o gol, velho Puta que páreo Jurava que ia ser gol Vai se fuder Vai se fuder, velho Aí eu dei mole Ah, esse é Vai ser vacilão, hein, Rafa Só ameacei Quem é pra lá Você já tocou, velho Vamos, Pise Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Cê virou no meio Ah, você tem que deixar o dele Não Tem que deixar o dele, Vinicius, né, pai Matador tem que deixar o dele Vamos Vamos Matador tinha que deixar o dele, né, pai Isso, meu garoto Ah Meu Deus Quando sai a bola desse jeito, velho Ih Boa, meu goleiro Rafa, canção Qual que é o Chiquinho? Chiquinho vai entrar, hein Ei, Chiquinho Tira, zaga Seriedade Zaga raiz Estourão Então vamos Então vamos 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 nesse contra-ataque Boa Belo passe Faz mais um, pai Ah, adiantou Caraca, eu seco muito demais no gol Segundo gol que eu sequei Vou comemorar antes do gol Só me foda Só me foda Vamos Vamos, Gabriel Vamos, Gabriel Ah, caralho, velho Que passe do cara é esse, Chiquinho Por isso que é banco, filho da puta Calma 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 Gabriel Valeu, 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 valeu Bela estreia do time aí, na liga agora Precisamos precisar dessa vitória aí pra levantar o ponto de cima do time, né, velho Derrota na estreia da copa, olha lá Pesou muito Não é beleza? Valeu aí, Rafa Jogou demais, pai Tamo junto Tchau